E aí pessoal, vamos agora a mais uma dose de conhecimento, olha só, a palavra hemorragia, hemorragia, ou ragias, eu vou definir e vou conceituar assim, hemo significa sangue, hemo é igual sangue, ragia, extravasamento, então hemorragia é um extravasamento de sangue, logo em seguida eu vou definir em arterial, a hemorragia pode ser arterial, venosa ou capilar, ou pode ser ainda interna e externa, pronto, é isso aí, um abraço, até mais.